Como é que você é dono de uma terra, vou entrar na sua terra, vou me dizer que é meu e vou passar por aqui? Em todos os países o que eu escuto e o discurso oficial é que se vai impulsar o desenvolvimento. O desenvolvimento para quem? E de que desenvolvimento estamos falando? Você está ali tranquilo, dormindo, de repente o trem passa, a buzina, é um impacto muito grande. Eu não tenho um banco próximo, mas eu também não tenho uma cultura. Eu não posso plantar, eu não tenho como plantar. Sua cidade e seu entorno estão sendo destruídas. Eles vivem em espaços pequenos e não se dão conta de como está mudando seu entorno. O que o povo quer e o que muita gente quer é que a gente saia daqui. Porque não dá para continuar vivendo em um lugar assim como esse, né? O lugar é muito poluído, não tem condição de a gente viver. A casa parece que tem um terremoto dentro dela. Parece que nós estamos vivendo no Japão, que é isso que eu falo com eles. Onde era? Onde era? Onde era? Quando começa o ciclo minero que estamos vivendo atualmente, chegam as empresas mineras canadienas a América Latina a oferecer mineria limpa, mineria com desenvolvimento, mineria com emprego, mineria com respeito aos direitos humanos, mineria sem contaminación. Essa foi a grande promesa. A capacidade de países como a China, a India e a sua necessidade para importar metais, minerales, é imenso. E a América Latina é, em grande parte, a zona do mundo onde a mineria é mais extensa. O modelo extrativista em geral, particularmente o extrativismo mineral, ele gera uma sensação, uma impressão de que todos ganhamos. O pessoal da cidade ganha porque vai gerar ingressos, vai gerar empregos. O pessoal dos territórios ganha porque vão ter royalties, vão ter indenizações, porque vai ter escola, porque vai ter... Há uma impressão, um certo ambiente de que todo mundo ganha. E isso termina legitimando o modelo extrativista no qual, aliás, ninguém ganha, somente eles. Eu me assustei no começo do ano passado, quando me envolvi mais com a população de Brumadinho, lá da sede, que há um senso comum de que a mineração é boa, de que a mineração gera emprego, porque o município se desenvolveu, né, com base nisso. É um município minerador e enche o peito para falar, somos um município minerador. Então, tem uma parcela da população que compra esse discurso, já cresceu de gerações acostumadas com isso. No entanto, tem um outro pessoal que já está mais esperto, que já está mais alerta, que está incomodado, que sente os impactos, que sofre os impactos de trânsito, de poeira. As empresas têm que desenvolver estratégias tentando convencer as populações que são uma boa opção de desenvolvimento. Então, eles começaram a trabalhar estratégias de responsabilidade social. Congonhas, que é um município que tem várias minerações, que faz essa propaganda de que vale a pena ser uma cidade mineradora, 70% da população ganha menos dos salários mínimos. Isso está lá nos dados do IBGE. Então, que raio de desenvolvimento e progresso é esse que a mineração traz? A maioria das comunidades, elas têm, as suas atividades são do outro lado da linha ferro. Elas moram na comunidade, mas aí elas têm que passar pela linha ferro para ir para as suas atividades na agricultura, na pesca. A Vale, ela não tem pensado nessa questão dos viadutos, das passarelas. Isso é mínimo. Essas teias descem tudo. Não adianta botar um piso de cimento nas casas, que racha tudinho. Aí, se nós não quisermos ser prodigados, nós arrumamos nossas malinhas e vamos embora da beira da linha de ferrovia. É assim. Tem que ser assim. Aquele sossego de rosca que nós tínhamos, que podia dormir tranquilo, hoje a zoeira é constante. Nós temos questão de estruco aqui na nossa região já. Os peões bêbados, eles maltratam nossas famílias com a estrada fora. Não é seguro. Quando chegam as empresas mineras com seus milhares de trabalhadores para abrir uma mina, que não vão ficar trabalhando na mineria, mas que é só para a construção, para a instalação. E estas se instalam cerca de populações pequenas, de mil, dois mil, três mil, cinco mil habitantes. Traem consigo estes trabalhadores o que nós chamamos de enfermedades sociais. O alto índice de prostituição, de gravidez precoce, de problemas com adolescentes que entram realmente acreditando que ali está um companheiro e depois não é. Fora a embriaguez, o alcoolismo. Quando os trabalhadores instalam a mina e se vão, as enfermidades sociais se quedam. E isso é algo que as pequenas comunidades não terminam de dizer, que é talvez para eles a pior maldição que eles levou a mineração. Não há um processo eficaz de consulta. Então as empresas entram a comunidades basicamente com o permiso do Estado central, mas não com o permiso das comunidades. É uma grande luta, por exemplo, agora em Perú. E está claro que a maior parte do dinheiro produzido por a actividade sai do país. Que por mais que se produzca dinheiro, o daño que produz a actividade minera é irreversível. Se você quer ter um meio ambiente saudável vai ter que pagar, pagar para descontaminar. E esse pago se faz a perpetuidade. Então não tem muito sentido ganhar um pouco de dinheiro hoje e depois continuar pagando a perpetuidade. Para ter um meio ambiente que nunca vai ser igual que o que estava antes da actividade minera. Nosso país ha determinado que uma das locomotoras para o desenvolvimento do país é a mineria, e a mineria intensiva, extractiva, que afeta definitivamente o ambiente e as comunidades. Lamentablemente é uma pena ver que meus irmãos tenham que lutar em defesa da sua natureza, em defesa da sua água, em defesa da sua terra terra. E têm que soportar uma série de violações de seus direitos. Eu sou o povo da terra, da terra sem males. O povo dos Andes, o povo da selva, o povo dos Pampas, o povo do mar. Do Colorado, do Tenochtitlan, do Machu Picchu, da Patagonia, da Amazônia, dos sete povos do Rio Grande, Pachamama. Nós, como cristianos, estamos cuidando da criação. Esta criação, esta casa de todos, que Deus nos regalou, pôs em nossas mãos, mas não para que façamos o que queramos, mas para que a cuidemos, para que a asseguremos para as generações futuras, e para sentirmos parte deste cosmos. Nós não somos os dueños, nós somos uma parte mais que temos que cuidá-la, e às vezes é o que menos fazemos. Os povos indígenas são as grandes vítimas desse processo secular, como diria Dom Pedro, e nunca como hoje estão sendo bombardeados esses povos nos seus direitos constitucionais conquistados. Então, principalmente na questão da terra, estavam pautados dois projetos de lei. Um para tentar inviabilizar a demarcação das terras indígenas, a PEC 215, e outro para regulamentar os relevantes interesses da União, que também queria abrir para mineração e outros interesses estratégicos ou não, os territórios indígenas. Que, esperamos, não consiga se consumar, porque seria mais um genocídio anunciado dos povos indígenas no país. Em Minas, há muitos lugares que têm remanescentes de quilombos e, com amorosidade das leis brasileiras, que ainda não foram essas terras homologadas e dado a posse para eles, e encontram situação de riscos. Então, há um trabalho que precisa ser feito também de maneira imediata, o que não dá para ficar esperando, com esses remanescentes de quilombola. Na nossa região mesmo, há vários grupos que estão lutando para a demarcação de suas terras, e terras que despertam grande interesse nas mineradoras, porque são terras que têm um potencial mineral muito grande, e há um certo movimento no sentido de comprar, de cooptar algumas pessoas dessas comunidades, tentando seduzi-las e assim, e minando a resistência do grupo. A nossa comunidade de missionários comboianos se encontra na região oeste do Maranhão, bem na divisa com o Pará e o Tocantins, ao longo da estrada de ferro Carajás, desde a mina de Parauapebas até o porto de São Luís, no Maranhão. E temos também todo o sistema do ciclo de mineração e siderurgia que se instalou em volta dessa extração de minério. Portanto, temos alguns polos siderúrgicos, principalmente Marabá e Açailândia, onde a gente mora, e temos todo o monocultivo de eucalipto que, progressivamente, nesses últimos anos, surgiu, suprindo a floresta que foi devastada em parte também pela siderurgia, que serve para alimentar os alto-fornos siderúrgicos. Mineração não impacta só em volta da mina, mas temos 900 quilômetros de impactos diferentes, e temos uma economia profundamente engessada em volta de um projeto que não é o projeto do povo. Para se retirar o minério que está no subsolo, às vezes em grandes profundidades, você chega até a atingir os aquíferos, os lençóis freáticos. E aí você tem a contaminação de toda essa água. E também porque essa água precisa ser extraída para ser acessado o minério. Então, ali se vê apenas o ferro que pode ser tirado, mas não se vê a água. E aí está instalada a crise hídrica, todas as consequências das mudanças climáticas, o aquecimento global. Eles fizeram uma verdadeira bagunça aí embaixo, né? Foi no breje aqui, próximo da casa, e foi um verdadeiro caos, né? Foi eles começarem a mexer aí e a água daqui começou a secar. A água é uma questão central quando a gente está falando de conflito, porque a mineração impacta diretamente na água e porque a água é muito mais do que um bem econômico. Ela é primordial à vida e um recurso que mantém a vida. Não só na reprodução material, mas também na reprodução simbólica e cultural. Eu, como médico ginecologista e fui parteiro por toda a minha vida, eu faço uma analogia entre o aquífero ferrífero, que é a característica da nossa região, do quadrilátero, aquífero ferrífero, é que esse ferro que está ali, ele está dentro da água, né? Quer dizer, a mesma coisa, a minha analogia é o feto e o líquido amniótico. Então, para me tirar o feto, eu tenho que esvaziar a água. E depois eu nunca recupero nunca mais essa água. Isso não queremos, por isso estamos aqui, amigo. Necessitamos o apoio de todos vocês, do fundo do coração. Seja a protestar, juntos estaremos, juntos codo a codo, mostrando o bendito direito a opinar. A mineração tem passado maus pedaços com esses grupos de resistência. Então, por exemplo, na Serra da Calçada, a Vale tinha um grande projeto, não conseguiu implantar. E a Serra da Calçada hoje está protegida no município de Nova Lima. A Serra do Gandarela, há sete anos, a Vale quer licença para minerar, não conseguiu. E hoje tem um parque nacional. Pelo Estado todo, existem muitos focos de resistência de grupos articulados dizendo não à mineração e lutando para que isso não se torne realmente uma realidade no nosso Estado. Porque a nossa visão é muito clara. Se tudo que a mineração quer de Minas Gerais acontecer, esse Estado acabou. Montamos uma rede de comunidades, de pastorais, mas também de movimentos extra-eclesiais. Movimentos de defesa dos direitos humanos, sindicatos, grupos de pesquisa universitários, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E chamamos essa rede Justiça nos trilhos. Então, defender o direito indígena, o direito quilombola, o direito à terra da agricultura familiar, promover a agroecologia, dizer não aos impactos que a mina, a ferrovia e o porto para o excremento de minério provocam. Essa é a nossa missão, mostrar que um outro Carajás é possível, poderíamos dizer. E isso demuestra que a oposição à mineria cresce e, por tanto, cresce o número de conflitos. Hoje em dia já não é possível pensar um projeto minero sem conflitos. O rechazo à mineria cresce. É a nossa esperança porque a mineria só nos traz desgraça e não nos traz praticamente nenhum benefício. A gente dialoga com outros movimentos de resistência à mineração em outros lugares do Brasil e do mundo. E aí a gente implementa aqui localmente as estratégias que a gente tem acesso de enfrentamento, de mobilização, de resistência, de contrapor as informações que são repassadas pela empresa, que muitas vezes não são verdadeiras. Então a gente traz a verdade à tona. Se a tomou um acordo muito importante desde os obispos da América Latina e do Caribe, agrupados no Selam. Se apresentou uma proposta aprobada por os obispos da Canadá e dos Estados Unidos, a unir-se e atuar e apresentar-se unidos com uma só voz no sistema americano, na prática, na Comissão Interamericana de Defesa dos Dereitos Humanos, sobretudo nesta área. Então estamos tratando de afirmar uma comunidade eclesial desde a fé para defender a vida. A luta na defesa dos direitos socioambientais é uma luta muito ímpar e muitas vezes cheia de derrotas. Às vezes a gente se pergunta o que motiva o povo a não desistir. Porque nós temos as nossas garantias como padres, como comunidades de religiosos, missionários, mas o povo não. O povo está aqui na ponta e apanha cotidianamente. E às vezes até não consegue enxergar o seu futuro. Então, o que motiva a nós é, em pequena parte, aquilo que motiva o povo. A nossa força vem da força do povo. E a beleza é exatamente poder partilhar com eles, né? Em América Latina, a iglesia, as iglesias em geral, em particular a iglesia católica, sempre é um referente para as comunidades. É uma instituição de muita trayectoria, as pessoas confiam muito na iglesia. Então, sempre é a iglesia um dos primeiros lugares a que asiste, em busca de informação, em busca de defesa também. Olha, eu acho que um encontro como este é fundamental, primeiro pela troca de informações, pela capacidade de articulação que podemos ter como igreja, mas também como grupos que acompanhamos diretamente comunidades locais que estão atingidas pela mineração em todo o continente. Eu acho que é fundamental este tipo de encontros, além da articulação, para que a gente consiga avançar numa compreensão comum de qual é esse modelo extrativo. Nós estamos aqui para cavar da grandeza, da espiritualidade, da teologia, da filosofia, da antropologia, da natureza. Nós estamos, assim, dispostos a cavar para, de novo, colocarmos tudo no seu devido lugar como uma verdadeira casa, onde nós, de novo, nos sentimos bem e também as futuras gerações saberão viver bem. Nós sabemos que a CNBB fez um pronunciamento bastante duro por ocasião, quando iniciamos a discussão do Código da Mineração. Nós não podemos simplesmente, em nome do dinheiro, em nome da ganância, destruir a nossa natureza. E nós precisamos, evidentemente, unir todas as forças. E mais do que isso, nós temos que olhar o macroecumenismo. Nós temos que buscar, além das igrejas cristãs, todos os homens e mulheres de boa vontade, de outras crenças que não sejam cristãs. Porque a defesa da vida, ela está acima de todos os princípios. A defesa da vida, ela deve ser um chamado comum de todos os líderes religiosos, de todas as crenças do planeta. Nas promessas que Deus faz para o seu povo, vai dar uma terra boa, terra muito fértil, terra de leite e de mel, e terra rica em minério. Terra da qual pode extrair o ferro, pode extrair o cobre. Porém, e aí que vem o contexto desta promessa. Diz, nunca te esqueça que você saiu do Egito. Nunca te esqueça a situação em que tu estava, da qual tu saíste e aprendeste a obedecer aos meus mandamentos. Eu vou te dar tudo isso, mas não te esqueça que o que tem que fazer é continuar obedecendo aos meus mandamentos, para que não te passe pela cabeça de acreditar que tudo isso foi força do teu braço que te deu. Não, foi eu que te dei para o serviço do povo como um todo. Tem um número famoso na Bíblia, que é o número da Bista, 666. Onde é que nós achamos esse número? Não só no Apocalipse, não. Está lá no Primeiro Testamento, quando se diz que a riqueza que chegava no palácio do rei Salomão era de 666 talentos de ouro por ano. Quer dizer, o número 666 é ligado ao ouro que se concentrava como forma de riqueza no palácio de Salomão às custas de muita gente pobre, de muitos mineiros que nas minas de Salomão devem ter morrido para extrair esse ouro para o rei. Uma igreja capaz de recolher a herança do Conselho Vaticano II que já nos desafiava a viver e assumir as alegrias, as esperanças e as dores da humanidade. Não só dos nossos fiéis, mas sim da humanidade inteira. Hoje poderíamos dizer da criação inteira. Esse é o desafio, esse é o nosso lugar, não no templo e sim nas ruas para construir a sociedade que estava no coração de Jesus e está nos planos de Deus. Eu tenho fé que a gente vai conseguir um dia sair daqui. Mas a gente só vai sair com luta, porque não existe vitória sem luta. Necessitamos unir forças e também fazer conhecer não só a sociedade, mas dentro da igreja todo esse flagelo que estão sofrendo os povos. Com a consciência de que é da terra, onde nos vem o água, o ar, o alimento, não existiríamos sem ela. Somos território, somos natureza, somos Pachamama. Música 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 Música